Eu sou Leida Reis, sou escritora, editora da Páginas Editora e vice-presidente da Câmara Mineira do Livro. É um prazer enorme estar aqui nesse evento organizado pelo Mauro e a Ana Cláudia, Mauro Grandão escritor, ocupando esse espaço maravilhoso que é o Museu João Pinheiro. É muito importante esse tipo de evento e nós estamos querendo que ele seja o embrião de um evento maior para o ano que vem, uma festa literária de Caeté, porque a cidade é carente de eventos culturais, de eventos que incentivem a leitura e a literatura principalmente, mas estou muito surpresa com a amplitude desse evento, a presença das escolas, dos alunos, dos professores, dos músicos da cidade, da gastronomia, das artes plásticas. Então, os organizadores estão de parabéns e que as pessoas prestigiem mais esse tipo de evento cultural aqui em Caeté. E aí, galera, meu nome é Ana Faria, sou autora de Um Ano Bom e de diversos outros livros para jovem e adulto. É uma honra ter sido convidada para essa festa bonita aqui em Caeté, ver a população prestigiando os artistas locais e eu, como escritora, poder estar mostrando a minha arte para vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos eventos e que a gente possa fomentar mais a literatura aqui na cidade, os escritores possam mostrar sua arte, os leitores possam conhecer mais os artistas aqui da terra. E é isso, me achem nas redes sociais, Ana Faria, escritora. Tamo junto! Nós estamos aqui agora no fim de um evento que eu falava que eu te louco. É um evento único e inesquecível, né? Que foi o lançamento dos meus livros Voltei Formiga e Poemistério do Amor e da Guerra, mas também com a presença de muitas pessoas e tudo mais. É a Clara Luta Condições, né? Que foi formada por Ana Cláudia, meu esposo, por mim, pela Ana Luísa. E acho que vai ser um empreendimento que vai crescer. Porque nós tivemos hoje aqui um evento onde as escolas participaram, cinco escolas participaram. Tivemos um evento aqui com 12 barracas, um evento com exposições, oficinas, muita música, né? Música que foi o dia inteiro. Então, assim, foi uma coisa tão grande, nesse casarão tão grande. Quero também agradecer a Dilma Cruz, né? Diretor aqui do Museu Casa de João e Israel Pinheiro, por ter aberto aqui. E as tantas e tantas parcerias, né? E dentre essas parcerias, eu quero agradecer de forma muito carinhosa à TV Caeté, que vem cobrindo todos os eventos do qual eu vou fazendo parte como escritor, né? E este hoje foi diferenciado, né? Quero agradecer aos escritores que vieram, né? Quero agradecer aos artistas que participaram. Quero agradecer ao povo de Caeté, o povo de fora que veio, da cidade. Eu acho que nós abrimos aqui uma semente muito grande. Eu quero também falar sobre o Poemistério e o Amor da Guerra, né? Que é o último livro, livro de poesia, meu primeiro livro de poesia. E também a minha primeira publicação internacional, né? Pelo Acheado. Acheado é uma editora portuguesa. E o livro já está nas livrarias do Brasil, de Portugal, né? Eu quero que vocês acompanhem, eu quero que vocês também possam ler o livro, né? Então, eu preciso de adquirir o livro para que esse livro seja repassado. Porque a gente tem, eu carrego, desde que eu escrevi Voltei Formiga, eu carrego assim na minha imagem, de todos os dias, um símbolo e uma alegoria fantástica, que é a alegoria dos dentes de leão. O dente de leão é aquela flor que você sopra, essa flor, ela vai voando, né? E ela tem uma, na base dela, tem uma semente. E essa semente, ela pode terminar em lugares que você nem imagina. Então, parece que a gente sopou vários dentes de hoje. Eles vão voar, voar e vão semear em lugares inimagináveis. Meu, muito obrigado e até a próxima. E até a próxima. Tchau.